A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 É ali, vai passar porra não, é ali, é só se arrodeou, mas é ali a entrada, eu vi o açude ali, é aí de lado. Só se vai passar ao contrário agora, né, da outra vez foi vindo por lá, pode ser que essa gente não bora por lá, né, olha o celular, vai cair o dedé, bota ele deitado, nessa porra eu esqueço. Espera aí, isso aqui é a cidade de São João, é? É. É, mãe. O maldado trabalhou aqui o nada, olha, um mês, que passa no corpo, isso aqui é deixou o corpo para a flecheira de novo. Vem com isso, vamos sair de São João. O açude é ali. É. Vamos para ali para a estação tirar foto ali. A gente vai rodar um montaninho, mas todo lugar tem um mercado de empatia. Aqui tá, assim, tá, velho? É. Ah, tá certo. É, é. Oi? A gente vai rodar um montaninho, mas todo lugar tem um mercado de empatia. Aqui tá, assim, tá, velho? O que está aí está? É, irmão, não certo. Não, não é vocês fumarem por coisa que não gás, né? Não sei se serem cá ao longo do conveniente Vamos lá, vamos lá.